Para essa opção vocês vão precisar de vários corações coloridos Com os corações nós vamos fazer uma espécie de mosaico encaixando um coraçãozinho no outro Até chegar ao final para podermos colocar primeiro a linha e em seguida o coração em cima Para parecer que são balões, vários balões pendurados na linha Para parecer que são balões penduradas na linha e em seguida o coração Para parecer que são balões penduradas na linha e em seguida o coração Para parecer que são balões penduradas na linha e em seguida ou em seguida o coração Legenda por Sônia Ruberti